Oi, meu nome é Scarlett, eu tenho 36 anos e eu tô muito velha pra fazer vídeo pro YouTube. Eu também tô muito velha pra trocar de trabalho. Eu tô muito velha pra sair e me divertir. Talvez eu esteja muito velha até pra usar essa blusa, essa roupa que eu tô usando agora. Não? Eu tô muito velha pra entrar na faculdade. Gente, vocês não fazem ideia de quantas vezes alguém me manda mensagem com essas palavras. Eu tenho mais de 30. E pior, às vezes a pessoa nem chegou no 30, às vezes nem chegou nos 25. E já tá se sentindo velho demais pra começar um curso na faculdade. A minha primeira pergunta pra você refletir sobre esse assunto é Você realmente se sente velho e incapaz ou você acredita que as pessoas vão olhar pra você, vão descobrir a sua idade e vão falar que você tá velho demais, que vão julgar você como velho demais pra ir na faculdade. Igual umas meninas que teve aí um tempo atrás no curso de biomedicina, que zoaram uma colega porque tinha mais de 40 anos e acabaram, parece que foram até expulsas, né, da faculdade. Mas a questão aqui é, você tem consciência de que você tá velho e é incapaz ou você tem medo do julgamento das pessoas que vão olhar pra você e talvez digam Nossa, mas você acha uma menininha indo pra faculdade. Qual é o seu pensamento de verdade? O seu julgamento ou o julgamento das pessoas que tá te atrapalhando? Óbvio, geralmente quando a gente tem mais de 30 anos, a gente já tem certas coisas consolidadas na nossa vida, né? Talvez faça acreditar que a gente já cumpriu o nosso propósito. Principalmente pra gente que é mulher, ter uma família, ser casada, ter filhos, ter uma casa. Às vezes um trabalho que não é aquele trabalho dos sonhos, mas paga as contas, já faz você entender que pronto, acabou, você já cumpriu o seu propósito. Ou talvez você pense, não, além da idade eu tenho esses fatores que vão dificultar a minha vida porque são muitas responsabilidades, cuidar de uma criança, cuidar de uma casa, do marido, do trabalho e outras pessoas da família que também precisam da minha ajuda. Se você leva em consideração isso, sim, você tem razão, realmente é algo que pode dificultar o seu processo. Mas tá longe de te impedir de seguir em frente com o seu sonho de entrar na faculdade. Outra questão que é relevante de se pensar é o trabalho, né? Eu já tenho mais de 30, eu já tenho mais de 40, eu já tenho mais de 50. Eu vou estudar, mas eu quero trabalhar na área. Será que alguém vai me dar trabalho? Será que alguém vai me empregar depois que descobrir a minha idade? Bom, gente, ser professor, né? Que é a nossa área aqui em específica, mas independente disso, qualquer outra profissão, com algumas exceções engraçadas, tipo jogador de futebol, que a carreira não dura muito depois dos 30, ou modelo, né? Principalmente as modelos de passarela, que parece que depois dos 30 anos a maioria se aposenta, né? Enfim, com algumas exceções, tipo Gisele Bitt, que eu acho que ela não faz mais passarela, mas continua fotografando, enfim. Continua o trabalho dela como modelo. Mas com exceção dessas profissões aí, que são, as pessoas sempre fazem piada com respeito à idade, eu nunca vi ninguém parar de trabalhar porque fez 30, ou 35, ou 40, ou 50 anos. Alguns até queriam, mas não podem, porque não estão na idade ainda de se aposentar. Então, qual é o problema de se formar com 40 anos e ir atrás de um trabalho? Por que que alguém não te contrataria? Será que a pessoa vai julgar você como incompetente? Será que a idade vai te incapacitar? Você tá longe de conseguir ser um empregado, um bom empregado, por causa da idade? Eu vou contar um pouco da minha história, que eu acho que eu vou conseguir... Acho que a gente vai conseguir ver, assim, na prática, sabe? Essa questão. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda não tinha concluído o meu ensino médio. Eu fui muito bem até os 15 anos, né? Eu terminaria o ensino médio com 16 anos, mas aconteceu muitos imprevistos na minha vida e eu saí da escola. Quando eu tinha 19 anos, eu voltei pra uma escola regular, fazer o terceiro ano do ensino médio à noite. Eu me sentia muito velha e olha que a maioria ali, a maioria, todos já tinham mais de 18 anos. Mesmo assim, eu me sentia velha com 19 anos. Por quê? Tipo, não faz nenhum sentido isso, né? Aí tá, eu desisti, tá? Do ensino médio ali. Eu fui pra uma escola que era semipresencial, lá na Grande Vitória. E aí eu fiz algumas disciplinas, estudava em casa, ia pra escola tirar dúvida e fazer prova. Aí eu fiz algumas disciplinas que eu considerava mais difíceis e teve a oportunidade de fazer o INSEJA. Na época nem era esse nome, mas eu vou usar esse nome pra todo mundo conseguir entender bem. Aí eu fiz o INSEJA, passei no restante das disciplinas que faltavam, peguei o diploma do ensino médio. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre foi uma paixão. Qualquer coisa estudar, qualquer coisa. Aí, quando foi em 2000, aí eu não lembro, eu tinha 27 anos. Aí quando eu tinha 27 anos, o meu marido, ele começou a fazer faculdade, começou a fazer um curso, ele com 30. E aí ele me incentivou a começar também um curso. E eu fiz o vestibular, comecei o curso, não gostei, né? Já contei essa história aqui, curso de ciências biológicas, uma licenciatura de ciências biológicas. Não gostei, tranquei. Mas já tranquei migrando pra pedagogia, né? Quando eu fui fazer minha matrícula em pedagogia, eu já tinha 29 anos. E aí, ouça bem o que eu vou falar. A coordenadora do curso, que é a chefona do curso. Quando eu fui fazer a matrícula, a gente passa por uma orientação com a coordenadora do curso. Quando eu entrei na sala com as minhas colegas, ela falando sobre o curso, ela também pega alguns dados. Daí ela perguntou a minha idade. Eu falei 29 anos. Ela falou assim, puxa, você é nova? Mas não é porque eu era jovem, né? Eu não era nenhuma adolescente. Mas comparado às outras pessoas que já tinham passado por ela, inclusive as minhas colegas que estavam ali na sala comigo, todos eram mais velhas do que eu. Então, se 29 anos tá jovem, 30 anos não tá velha também, não. A questão toda, gente, é que faculdade não tem faixa etária determinada por lei, né? Você vê que pra creche, pra pré-escola, pro ensino fundamental séries iniciais, pro ensino fundamental séries finais, ensino médio, todos têm uma faixa etária esperada, né? É normal que você veja aí alguém que tá no ensino regular desde criancinha, com 16, 17, 18 anos, né? 17, 18 anos, concluir o ensino médio. É o esperado. Mas pra faculdade não tem isso de idade. Não existe faixa etária esperada, tá? Eu lembro que meu marido, quando ele foi fazer a prova do ensejo, depois que ele concluiu o curso de pedagogia, ele falou que era muito raro ver pessoas jovens. E não era só do curso de pedagogia, né? Tinha outros cursos também lá da faculdade, que também estavam outros alunos de outros cursos que também estavam lá fazendo a prova. Outra coisa que você tem que saber, tá? Muita gente não sabe disso. Mas a idade, ela favorece nos processos seletivos e no concurso. Então, se eu, com a minha idade, vou ficar na frente em processos seletivos, de quem tem menos idade que eu. E no concurso público funciona assim também. É um fator de desempate. Então, você ser mais velho é bom, no final das contas. Vai te ajudar. Se você nasceu na década de 80, 70 e 60, vai ficar mais fácil pra você de conseguir a vaga por essa questão, né? Tipo, a questão intelectual da prova, se eu tirei 60 e a minha colega que tem 50 anos tirou 60, ela vai ficar na minha frente porque ela é mais velha do que eu. Então, não se preocupe com essa questão do trabalho. E quando você fizer um currículo que você procurar cargo numa instituição privada, o que eles vão levar em consideração, quando pegarem o seu currículo, que, sei lá, talvez nem vai ter sua foto lá, a maioria não tem, o que eles vão considerar é o que tá ali. Sua experiência profissional, as informações que você colocou ali. E depois, na entrevista... Claro que a gente sabe que tem pessoas cheias de preconceitos e que discriminam outros, né? E julgam pela idade. Mas isso não é a maioria, tá? A maioria das pessoas são éticas e profissionais. Outro ponto pra você pensar é o tempo não vai parar. Então, se agora com 30 você não faz a faculdade porque você acha que tá velha, daqui a 10 anos você vai ter 40. E aí, você vai fazer o que da vida? Você vai sentar e vai esperar a vida passar? Vai esperar a morte chegar? Tipo assim, acabou pra você? Você não pode fazer mais nada? Obter mais nenhuma realização? Isso é tudo? Eu fiz o que eu tinha pra fazer até os 25. Agora, depois dos 25, eu não posso fazer mais nada porque eu já tô velha demais pra isso ou porque as pessoas vão me julgar como sendo velha demais pra aquilo. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra você, né? Mas a gente fica com isso na cabeça. A questão é, daqui a alguns anos, quando olhar pra trás, quando você olhar pra trás, o que que você vai ter? Orgulho da atitude que você tomou ou arrependimento por não ter feito nada por se achar velha demais? Uma curiosidade aqui que eu sempre gosto de falar quando a gente toca nesse assunto é que nos Estados Unidos, pra você ser médico, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que fazer 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, 3, 4 anos, mas eu acredito que medicina não dê pra reduzir como direito porque pra ser advogado lá, você também tem que fazer a graduação, o mestrado e o doutorado, mas foca nisso, mais 4 anos de doutorado e depois mais 2, 3 anos de residência. Então é uma média de 12, 13 anos pra você se tornar médico. Mesmo que você comece a estudar quando adolescente, com 18 anos, você vai terminar a graduação com mais de 30. E mesmo tendo mais de 30, você vai ser visto como um profissional inexperiente. E você só vai ser respeitado mesmo como alguém que sabe o que tá fazendo pela grande maioria das pessoas, depois que você tiver aí uns 10 anos de experiência. E daí você já vai tá com mais de 40 anos, né? Vamos colocar aí talvez 41, 42 anos, né? Depende aí se correr tudo certinho, né? Você vai tá aí com essa idade. Levando isso em consideração, aqui no Brasil a gente sabe que é diferente, né? Quando você topa com um médico num consultório aí de 24 anos, você não fica meio assim? Fala assim, acabou de se formar. É muito jovem. E por que que isso é só nesse curso? Por que que não pode ser nas outras também? Ah, sim, porque a professora jovem de 20 anos é bonitinha. E é assim que tem que ser. Alguém padronizou e o que for, o que acontecer fora disso tá errado. Não é, né gente? As escolas não demitem ninguém por idade e legalmente nem pode fazer isso. Outras coisas que é legal assim de vocês fazerem é procurar por pessoas que se tornaram bem-sucedidas, bem-sucedidas, às vezes famosas, reconhecidas pelo que faz, depois de mais velha. Porque isso aí vai te dar muita motivação. Um exemplo é aquela atriz, né? Viola Davis, que só foi reconhecida e começou a ser premiada, né? Depois de bem mais velha. Ganhou um Oscar recentemente. Ela não é nenhuma criança, né? Tá longe de ser uma adolescente. Mas está sendo bem-sucedida agora e tem muitos exemplos de pessoas que se tornaram reconhecidas pelo que faz depois dos 40 anos, depois dos 50 anos, que se tornaram famosas, né? Isso porque a pessoa não achou que tava velha demais pra continuar fazendo aquilo que ela queria. Ela continuou. E nessa continuidade ela foi se aperfeiçoando e chegou a um ponto de ser reconhecida pelo que faz. E ela é uma excelente atriz, independente da idade, né? Isso aí não é levado em consideração. E olha que ela tá num ramo muito difícil, onde a juventude e a beleza é muito valorizada. Mas esse é só um caso pra vocês pensarem. Procurem por pessoas na internet, e sim, pessoas pra se esperarem que tenham idades parecidas com a sua. É muito legal você ver mulheres que têm mais de 50 anos vivendo a vida. Porque também tem essa coisa dos filmes, né? Dos seriados valorizarem muito essa fase etária de ser jovem. Você é jovem, você tá aí correndo atrás do seu futuro. Mas aí parece que quando você passa dos 30, o futuro já chegou e acabou, né? E é legal quando você assiste pessoas que são mais velhas, mas não são só mães ou só avós, né? Que ficam sentadas na cadeira na frente da televisão. Tem essa cena de pessoas idosas que aparecem sempre tomando um chá, sentado na cadeira na frente da TV? Não, é bom você ver pessoas mais velhas, pessoas que têm idades parecidas com a sua, fazendo coisas que você quer fazer. Isso vai te motivar. E por último, gente, pra vocês refletirem, toda a sua vida foi ótima até agora, cheia de realizações. Você sempre fez coisas por si mesmo e pela sua família. Não precisa parar só porque você chegou nos 30 anos, você pode continuar enchendo a sua vida de realizações. Continuar fazendo coisas por si mesmo e pelos outros à sua volta, né? É motivando pessoas, esperando pessoas, seus filhos, de repente, algum amigo, algum vizinho, alguém que tá olhando pra você e que vê você progredindo e quer fazer a mesma coisa. E acaba querendo fazer a mesma coisa. Esse vídeo foi mais, assim, não foi um vídeo muito prático, cheio de dicas, foi mais um vídeo pra vocês pensarem mesmo nessa questão, porque eu recebo muitos comentários, muitas perguntinhas, muita mensagem no direct de pessoas falando que acham que tão velha demais, porque tem mais de 30 anos, mas não deixe a idade ser um fator limitador, continue trabalhando pra ter mais sucesso, pra ser ainda mais bem sucedido na sua vida, pra realizar muito mais. E quando você estiver ali bem velhinho, bem, bem velhinho mesmo, e não estiver aguentando mais fazer nada por causa da idade, né? Porque realmente vai chegar um ponto em que a gente vai ser muito limitado pela idade, que não é agora. Você vai olhar pra trás e você vai ficar satisfeito, porque você não desistiu de nada. E você pensa, gente, quem se acha velho com 30 anos, a média de vida aí é 80 anos, você ainda tem mais 50 anos pela frente, o que você vai fazer nesses 50 anos? Você só podia viver e realizar tudo até os 20? E agora que você passou dos 30, você não pode fazer mais nada, vai viver aí até os 80, talvez até os 90, que não é raro mais de se ver, né? Alguém vivendo até os 80 anos. E você não vai fazer nada? Vai sentar e vai ficar reclamando porque você já tá velho demais pra qualquer coisa? Não, né? Então é isso, tá? O objetivo é motivar e fazer você refletir e não desistir de nada que você queira fazer profissionalmente por causa da idade. Inscreva-se aqui no canal, curte o vídeo se você gostou, compartilha com todo mundo que você acredita que precisa desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!